Boa rapaziada, Proença na Presente, começando mais um vídeo aqui no canal, meu amigo, ó, esse aqui é o famoso Benga Civic, pode desligar ele aí fera, desliga, ó, desliga aí rapaziada, ó o Voyageão, então esse papo de Benga Civic é verdade mesmo, você tá bom irmão, nossa, beleza, olha que louco rapaziada, Voyageão, nazis mãozinha, meu amigo, que receitinha, né, velho, a receita do sucesso, que faz sucesso mesmo rapaziada, olha que, mano, que ano que ele é esse daqui? Esse é o 819, rapaziada, como que foi, mano, como que você conseguiu esse carro entrando na sua vida, velho? Então, mano, eu tava querendo um quadradinho já, algum tempo, e nada de achar, achando caro pra caramba, e ele tava anunciado por um valor meio que alto, eu tava pedindo 27,1 no carro, e aí eu tinha um 308, já tava querendo vender pra comprar, passou uns 6 meses e deu um ano no carro, o cara tinha baixado pra 21, nossa, cara, deu uma canelada, já deu uma bojadinha, né, deu uma canelada, veio um precinho bom pra mim aí, que da hora, mano, e aí eu comecei a montar, eu fiz aquele copo lá dele, ah, sim, que a gente já vai mostrar, viu, rapaziada, fez uns que me é legalzinho, pintei tudo ele, botei uns recarozinho, que é carinho, mano, isso ali quase foi mais caro que o carro, né, é o que eu vou falar agora, deixa eu rir, não, só quem tem quadrado, quem entende de quadrado, sabe, rapaziada, mas, cara, ficou maravilhoso, mano, de verdade, que cor que ele é esse daqui, velho? Ele é um cinza espacial, ele é tipo do Onix, é, ele traz um pouquinho do azul, não traz, mano? Exato, ele tem uns tracaladinhos do azul aí, né, que da hora, mano, e tá zero, hein, velho, já pegou zero, assim, tipo, Ele é zero, agora tá zero do ano, é o que vem, né, é zero do zero, como eu diria, meu parceiro sextário, olha isso, rapaziada, muito bonito, essa frente pra mim é a mais da hora, mano, eu acho, tipo, a quadradona, isso, cara, não que os outros sejam feios, né, lógico que não, rapaziada, é gosto, Exatamente, porque esse, isso aqui, rapaziada, é a receitinha do brasileiro, meu amigo, já, já vamos mostrar o cofre pra rapaziada, pra galera já dar aquela pirada, ó, rapaziada, ó, ó, falamos aqui pra vocês, mano, vocês que curtem um carro bem montado, velho, curtem um quadradinho, bem montadinho, eu sei, isso aqui, quanta gente não sonha, né, velho, um quadradinho desse, cara, eu sonho com um quadrado desse, velho, olha o cofre, olha, mano, que da hora, velho, ó, fez tudo preto, rapaziada, aquele pretão brilhante, olha o cofrão, olha isso, cara, tá muito lindo, velho, tá muito bem montado, ó, rapaziada, muito bem montado, assim, você percebe, rapaziada, os detalhes, entendeu, isso que é interessante, você ver os detalhes do, do cofre do carro, cara, como que foi montar esse cofre, mano, o que que foi feito nele, mano? Então, mano, ele tava com o motor original, e aí, como eu queria trocar um comando nele e botar a injeção, aproveitei, já fiz o motor inteiro, e aí, automaticamente, já pintei esse cofre de preto, cara, um desejo que eu queria, né, porque meu tio, ele era piloto de carro, ele faleceu, tio, vai, a gente exatamente gostei. Pô, meus pesos, mano, meus sentimentos, velho. Valeu. Mas amém, tô passando a geração ainda. É, com certeza, né, mano, tá passando pra frente com bom gosto, né? Exato, exato, com certeza, tem que manter na família, com certeza. Cara, com certeza, mano, o que que tem montado aí? E aí, coloquei a injeçãozinha MI, do Gol, pode crer. Comando 288. Monoponto, ele ainda, pode crer. E aí, eu fiz, como já tava aberto, aí, só forjei pistão. Que legal, velho, que legal. Mas, mais pra frente, como vai vir um kit tubo, eu quero fazer já pistão biela. Ah, legal. Não, assim, você já tá no caminho pra preparar, pra receber aquela maldade, né? Já tá comprado já, só isso, eu quero curtir um pouquinho agora. Ai, meu Deus do céu. Mas já vai vir, já. Já, ó, deixa eu falar pra vocês, já tô vendo que o cara não vai dormir daqui uns dias. Verdade, mano. Cara, fica aquela ansiedade, né, mano? Eu tô doido já. Mas meu pai falou, curte um pouquinho ele aí, que gostouzinho. É isso aí, amassei o bichinho, né, vai de boinha. Cara, rapaziada, olha, tá aranhadinho, né, cara? Ó, muito bem montado, com manta, ó, tá vendo? Toda mantinha 4 em 1. Toda mantinha 4 em 1, rapaziada, o filtrão esportivo. Cara, dá uma ligadinha só pra nós ver o ronco, só pra nós sentir a emoçãozinha. Não precisa nem estraçalhar, não, só aquela de leve mesmo. Ó, cara, que lindo. Muito bonito, né, rapaziada, o voyajão? Olha lá, olha ele. Olha, que louco, velho. Olha a traseirinha, olha o ronquinho, rapaziada. Cara, muito louco, velho. Pode ligar, pode ligar. Mano, muito louco. Aquele ronquinho que instiga, né, velho? Isso aqui na rodovia, o pé e coça, que deve ser uma brincadeira, né, velho? Rui o bolso, vai pro saco, né? É, lógico. Não, rapaz, mas é aquilo, né? Ossos do ofício, né? Não tem o que fazer, rapaziada. Muito da hora, mano. Ah, a Snowzinha tava 6, né? Esse é 7. Ah, tava 7? Tava 7. Cara, eu acho que não tem Snow, tava 6, né, na verdade. Tem, se eu não me engano, as modelos primeiras dessa, tem isso, é verdade. As 1 que saiu, tava 7. Pode crer, é isso aí mesmo. Olha lá, mano. Pneuzinho que tá usando, gato? Tá 1,6540, tava 1,9540, mas pegava muito nas caixas. Ah, pode crer. Aí tá de boa pra rodar, né? Tranquilo, tá feito a rosca. Cara, que legal, suspessãozinha rosca. Anda liso, liso, liso. Cara, anda liso e bonito, né? Bonito. Tá doido, meu amigo, ó. Olha lá, rapaziada. Que voyajão, mano. Muito da hora. Deixa eu falar, vende? Nada. Último dono, né? Já rasguei, já rasguei. Não tem mais. Não tem mais. Último dono. Esse é dos meus. Esse é dos meus, rapaziada. Cara, não, satisfação. Porra, mano. Então, da minha, ó. Ó, vamos mostrar. Vamos pra interna? Vamos. Fazer a galera ter um derrame? Pera aí, ó. Rapaziada, vai se ligando, mano. Deixa eu mostrar a interninha. Gato, você me dê licença, viu? Dá vontade. Vai entrar aqui no seu carro, mano. Ó, deixa eu mostrar aqui, rapaziada. Pode abrir? Olha a portinha, mano. O barulhinho da portinha é uma delícia, né? É diferente. Rapaziada, ó o forrinho. Cara, mano, que lindo, velho. Você tá doido. Ó, olha isso. Olha a soleira, velho. Até a soleira, rapaziada, do carro é feita. Trabalhada, ó. Olha o banquinho. Senta aí, gato. Vamos trocar uma ideia? Ó, os banquinhos Ricardo, né? Queria uma nota isso aqui, mano. Tá cara, viu? Meu Deus do céu. Quase perdi a namorada por causa disso aí. É mesmo? Cara, onde você achou esses bancos, mano? Como que foi? Lá em São Paulo. Lá em Sampa, mano. É, tinha um cara lá que tava com os bancos feitos já. É original. Pode crer. Só que tava precisando de um retoquezinho, né? Ah, pode crer, mano. E aí foi refeito todinho ele. Com a tapeçaria. A única coisa que eu toquei, como ele é o CL, ele veio com a porta em couro, né? Com a porta em couro. Aí fiz a tapeçaria toda igualzinho. Pode crer que ficou igualzinho, né, mano? Mesmo material, direitinho. Cara, muito bem feito. Olha, rapaziada, deixa eu mostrar aqui. Dê licença, gato. Deixa eu entrar aqui, ó. Deixa eu entrar nessa nave, né? Eu não posso perder a oportunidade, né? Olha isso. Olha o painelzinho. Cara, olha o que é zero, mano. Painelzinho ODG. Cara, que louco. Volantezinho do GT também, que foi um achado. Cara, é difícil, mano. Achar esses volantes, hein, cara. Cara, mano, eu achei, porque meu irmão também tem um Fusca. E aí, ele comprou pra ele, eu já queria, só que tá uma nota também, né? Nossa, caríssimo. E fora que os que você acha, você não acha nesse estado? Não acha. Você acha tudo bagaçado. Bagaçado e às vezes não é original. Exatamente. E aí tinha um tiozinho em Campinas, quem deu um golzinho parado lá. Meu irmão foi e pegou. Falei, vem. Que louco. Esse, esse, mano. Eu quero saber, fica em dívida, mas não é, tá inteiro o carro. É lógico, mano. É aquilo lá, a cueca pode estar daquele jeito. Não, mas o carro tá, tem que estar trincando. Ai, mano, que louco, rapaziada. Muito painel e ó o forrinho também. Zerinho, mano. Que coisinha linda. Esse é aquele carro pra levar, até levar a família, né, mano? É o carro pra você curtir, mano. Final de semana, pra curtir com a família, dar um passeio, ir no parque. Cara, que louco, mano. Levar o filhão. Que dão. Sem estresse e ainda feliz ainda. Exatamente, dando sorrisão, né? Com certeza. Olha lá, rapaziada, a manoplinha também, mano. A manoplinha também do Gol, que é do GTN, né? Isso mesmo, ó, a FTzinha. Sentiu diferença com a FT, mano? Muito, muito. Demais, né, cara? A injeção dela é sensacional. Você consegue afinar muito o carro, né, velho? O carro fica fininho. Vocês viram, rapaziada, na hora que ele tava acelerando, o carro nem embaraça, entendeu? O carro vai lisinho, mano. Que da hora, velho. Vamos pro malão? Vamos lá, rapaziada. Mano, esse vanhaginho, rapaziada, é zero de zero mesmo, mano. De zero mesmo. Ó, os borrachão. Os borrachão grosso, mano. Pra mim também é os mais da hora, velho. Não, não precisa dele. Pode ir. O malo é a bagunça, velho. Fica suave. O malo é aquele lugar que vocês estão suaves. Vocês estão sabendo, né? Mas em conta tem que trazer tudo, né? Lógico, com certeza. Olha lá, rapaziada. Cara, como é difícil achar um carro assim, velho. Zerinho, bem mexido desse jeito, mano. Cara, que louco. Fez aqui também, né, mano? Cara, que da hora. Pretende montar alguma coisa mais no Mato? Sonstas? Não gosto, mano. É mesmo, não tem a brisa. Já tive muito. Já tive muito mesmo, sacou? Aí hoje é mais pra curtir o carro mesmo. Pode crer. O máximo que eu colocaria seria uma slimzinha, bem feitinha no porta-malas ali, só pra dar um gravezinho. Sim, sim. Mas, cara, perfeito. Tá louco, cara. Até eu nem vou falar, velho. Olha isso, mano. Que coisinha bonitinha, mano. A traseirinha. O escape. Mano, o ronco do escape. Mano, é sensacional, rapaziada. Olha esse carro, velho. E já tá carimbado, hein? Ó, agora eu vou falar um bagulho pra você, velho. Cuidado com a pisada, porque, mano, vai gastar... 20 cavalinha a mais, né? É, os caras põem meu adesivo, 20 cavalos a mais, os caras depois me xingam lá no Instagram, falando que o carro tá gastando. Aumentou e me despejando. É, não dá assim. Eu falei, ó, quando eu falo, vocês acham que eu tô brincando, pô? Você é louco. Cara, que da hora. Irmão, quer agradecer alguém no final do vídeo, mano? Agradecer a galera de São Pedro. Isso aí, velho. É, Alanzinho, que cola comigo sempre nos rolê aí. Show, velho. E adeus pra permitir montar essa joia aí. Cara, com certeza, mano. Porque isso aqui, ó, rapaziada, é sonho de muita gente. Infelizmente, tá tudo caro hoje, né, mano? É difícil, rapaziada, montar um carrinho desse tão bem montadinho. Vocês sabem. E aqui tem muito, além de trabalho, tem muito sentimento envolvido, né, mano? Isso que é uma era hora, velho. A gente viu o sentimento pelo carro. Gato, quero te agradecer. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe. Amém, velho. Pelo seu carinho. Rapaziada, ó, deixa o like aí, ó. Acertou gravar com a gente na humildade. O Voyageão top estrela do evento. Tamo junto, velho. E é nóis, rapaziada. Ó, gato, obrigado, velho. De verdade. É nóis, fião. Ó, rapaziada, falar uma coisa pra vocês. Se você não é inscrito, mano, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o seu like, que é muito importante. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, bebê. Que eu fui com essa cena maravilhosa. Pode fechar, velho. Pode fechar. Fecha aí da partida, vai. Aí eu vou finalizar o vídeo. Você tá doido, filho? Coisa louca. Ah, receba. Deus abençoe. Vai com Deus, gato. Tamo junto. Eu quero filmar o Ronquinho lá, velho. É, vai lá, velho. Ronquinho. Vai. Olha, mano, que louco, velho. Ah, rapaziada, velho. Pô, deixa o like aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ó, se você falar que isso aqui não merece, mano. Você é doido? Cara, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa o seu like, que é muito importante. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E eu fui viver. Tchau. Tchau. Tchau.